Fala meus amigos, olha só, alguns recados importantes pra você que quer evoluir no cavaquinho. Primeiro deles, dicionário de acordes foi atualizado, já já eu vou mostrar pra vocês. Tá rolando a rifa desse cavaquinho aqui pra sair na segunda-feira agora, apenas 10 reais o número. Ontem saiu um cavaquinho e um banjo, número 159, 154, nossa rifa semanal. Toda semana tá rolando uma rifa, eu sorteio segunda-feira na nossa live aqui no canal. Ó, pra você que quer adquirir o seu banjo, Léo Soares, olha esse, embuia, com ar dourado, lindo, lindo, lindo. Me chama, meu WhatsApp também está aqui na descrição. Galera, agora vamos lá, dicionário de acordes. O conteúdo que a gente já tinha era esse daqui, olha só, fininho, esse daqui tá surradinho já, 72 páginas. Olha isso daqui, o conteúdo foi pra 120 e poucas páginas, galera. Muito conteúdo adicionado aqui pra vocês, como por exemplo, ó, vou dar um spoilerzinho aqui, né, também pra vocês. Como ler os acordes, olha isso galera, olha como tá disposto esse conteúdo aqui na página, né. Fica excelente pra você que tá começando, pra você que já toca. Notas no braço do cavaquinho, isso daqui é importantíssimo. Olha só, acordes simétricos, e na harmonia, enfim, a gente adicionou aqui muita, muita coisa. Não vou dar tanto spoiler assim, né. Aí logo de cara, olha só, pra você que toca, né. Você precisa saber mais de um shape para o mesmo acorde. Logo de cara a gente tem aqui, ó, dó maior, menor com sétimo. Olha como fica bonito visivelmente. Lembrando, esse conteúdo chega pra vocês em PDF, e aí você pode imprimir pra visualizar. Não só isso, vocês ainda ganham acesso ao grupo de suporte lá no Telegram, acesso a videoaulas do dicionário de acordes lá na plataforma da Hotmart. Então você vai estar adquirindo aí um mini curso. Olha só, galera. Ah, Léo, eu quero fazer, por exemplo, dó com sétima. Show? Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco. Só aqui, cinco shapes dó com sétima. O que mais a gente adicionou, galera? Todos os acordes sustenidos e bemóis. Exemplo. Lá bemol com sétima, olha isso. E lá no finalzinho você tem quadradinhos maiores, quadradinhos menores, ó. Quadradinho do Sol menor, quadradinho do Lá bemol menor, Lá menor. Olha isso. Sequências maiores, Fá. Fá sustenido, é, gente. A parada é doida, tem que estudar, não tem jeito, ó. Sequência de Dó sustenido menor, é isso mesmo, tem que estudar. Tudo isso por apenas R$ 87,00. Isso mesmo, galera. E o mais importante, ó. Claro, a apostila é excelente, mas o mais importante, o meu suporte lá no grupo do Telegram, tá bom? Então, você que quer evoluir com o Dicionário de Acordes, aproveita R$ 87,00. Você que quer adquirir o seu cavaquinho aí por R$ 10,00, né? Concorrer ao seu cavaquinho por R$ 10,00. Link da Rifa aqui na descrição. E o seu Banjo Léo Soares, me chama que amanhã tá indo até você. Banjo 1250 mais o frete. Esse aqui é o Embuia, tá lindão. Deixa eu pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso daqui, galera. Olha esse ar dourado. Que coisa mais linda, ó. Acabamento. Verniz brilho. Olha isso. Excelente. O instrumento impecável. Captadinho, tá? Ele vai captado já. Olha isso. Meu Deus, olha o detalhe desse couro aqui, ó. Tá lindo, 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 lindo. Ó. Acabamento. Me chama que esse aqui pode ser seu. Igual esse daqui, só tem um. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, comentem aqui nos comentários. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Você quer adquirir todos os nossos conteúdos, curte cavaquinho, cifras pra você tocar, montar o seu repertório, mais batucados para acompanhamento. Todos os links aqui na descrição desse vídeo.